Foram ao todo 22 integrantes da Polícia Militar que concluíram o curso, que teve como objetivo formar uma base da Força Tática no 14º Comando Regional da Polícia Militar, com sede no município. O ato que marcou a formatura foi prestigiado pelo prefeito Adriano Piveta, pelo vice Leandro Félix, vereadores e representantes de vários segmentos da sociedade. Eu tenho certeza que a partir de hoje as coisas vão começar a mudar e vão com certeza ser diferentes para a nossa população. Quando as coisas acontecem aqui facilita muito. Eu acho que foi um trabalho muito bom, acho que essa formação hoje vem a somar. Esse trabalho vai com certeza, além de tudo, trazer mais segurança, trazer mais confiabilidade para os munícipes e eu acredito que em breve nós teremos um efetivo ainda maior. Segundo o comandante do 14º Comando Regional da Polícia Militar, Tenente Coronel Cunha, dos 22 formandos, três foram designados para o 10º Comando Regional da PM em Vila Rica e os demais ficarão à disposição do comando local. O Tenente Coronel, durante o ato, comentou sobre esta realização, que fazia parte de um de seus projetos, ao assumir o Comando Regional em outubro do ano passado. É um momento histórico para a Polícia Militar, aqui do 14º Comando Regional, a formatura da Força Tática. Ela trará um apoio maior ao pessoal ordinário de serviço, onde ela terá como função combater a humanidade de maneira mais intensificada, de maneira que possa trazer mais resultado positivo a toda a sociedade. O comandante da Rotam de Mato Grosso, o Major Ronaldo Roque, afirmou que este grupo de policiais militares formados neste curso já estão prontos para atuarem em quaisquer eventualidade, onde houver a necessidade desse tipo de ação. Esse grupo de policiais está habilitado para poder estar atuando nas situações inerentes à atuação da Força Tática, sobretudo, como unidade de apoio ao policiamento ordinário, principalmente para dar uma resposta à altura dos acontecimentos, bem como aos anseios da sociedade.